E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e mano, ontem eu trouxe um vídeo desse game aqui mano, é isso mesmo, eu disse naquele vídeo, se a gente batesse a meta de 90 likes, eu ia tá deixando aí o download pra vocês, no próximo vídeo, que no caso é esse vídeo aqui, então se você quiser fazer o download desse incrível game, tá na descrição do vídeo, então bora deixar o likezão mano, deixa o likezão, então mano, se você quiser jogar esse incrível game, é só você correr na descrição, que o link de download vai tá lá, beleza? Mano, o jogo tá sensacional, eu sei que vocês vão gostar demais, pelos gráficos as texturas tão muito realistas, então é isso aí mano, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou já deixa o likezão aí, beleza? E é nóis, abraço do PH e fui! E é nóis, abraço do PH.